Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, decidiu rebater o pai da funkeira. Luiz Antônio da Silva, após ele dizer à imprensa que não podia ter contato com a filha, estava passando por dificuldades financeiras. Me tirava de perto dos meus filhos, não deixando que eu chegue perto da minha filha para explicar para ela o quanto eu a amo, entendeu? O quanto eu amo, como eu amo o Felipe, como eu amo a Mariana, como eu amo a Grazielli, como eu amo todos os meus filhos e os meus netos. Mas a Silvana, não sei quem, botou na cabeça dela, e se ela chegar perto de mim, eu vou tomar todo o dinheiro dela, cara, ou não sei o quê. Em diversos stories no Instagram, Silvana afirmou que Luiz vem contando inúmeras mentiras, desde que parou de receber uma pensão da filha. Nos vídeos, ela contou que conheceu Luiz aos 14 anos em um baile. A mãe da cantora deixou claro que não usufruiu do dinheiro que Luiz conseguia, roubando e que não recebia ajuda financeira dele. Cara, como que você mente descaradamente, você consegue mentir, cara, numa entrevista que você... Tu tem noção? Que tu fala para o cara que você pegou dois anos de cadeia, quando na verdade... Duas vezes na cadeia, quando na verdade você foi preso por oito vezes, cometendo oito delitos, tá? No qual eles foram assaltando, saídinha de banco, mulher gestante e senhora... Como eu falei, né? Assaltando oito vezes. Oito vezes ele foi, gente, voltou, tá? Foi e voltou. Então vamos lá. É... Mente demais, tá? Porque eu não tive uma vida com você. Eu te conheci quando eu tinha 14 anos de idade, porque eu morava dentro de uma comunidade... E a minha mãe não gostava de me deixar solta na favela, entendeu? Então ela ia para os bairros dela na Pavuna e me levava. O lugar que você falou, a verdade, foi só na Pavuna, tá, meu querido? E outra coisa, não usufruí do teu dinheiro do roubo, não. Sabe por que eu não usufruí? Porque eu saí fora. E festas, que festas que você deu para a minha filha? A única festa que você ajudou para a minha filha foi a de três aninhos de idade. Mesmo assim, você saiu devendo os garçons, a fritadeira, a minha mãe teve que pagar.